Bom, recentemente o Rafinha Bastos fez um vídeo no canal dele falando da experiência dele com o jejum intermitente, o último vídeo lá do canal dele e com isso começou a chegar uma enxurrada de pedidos de vocês para eu comentar sobre o vídeo dele né, comentar o que tá certo, o que tá errado e o que que vocês não me pedem sorrindo que eu não faço sorrindo também porque aqui a gente ama o que a gente faz. Bom, então vamos direto ao assunto. Eu assisti o vídeo e eu separei algumas falas dele para a gente comentar aqui. Aos dois minutos e meio, mais ou menos, ele diz que ele não tem disciplina suficiente para comer saudável o tempo inteiro, então foi aí que o jejum intermitente teria ajudado ele porque aí você não precisa ser tão rigoroso com as coisas que você come e sim no horário que você come. Então é uma dieta que promete menos disciplina na dieta, então você pode comer mais tranquilamente e só prestar atenção nos horários certinho. Bom, quem acompanha aqui o canal já sabe que eu já fiz um vídeo sobre o jejum intermitente bem completinho né, sobre minha tese de doutorado que eu fiz na USP, para quem não sabe eu estudei no doutorado e no mestrado também o jejum e lá nesse vídeo eu explico que existem vários tipos de jejum intermitente, que é basicamente vários jeitos de intercalar o jejum com a ingestão alimentar. Dá para fazer jejum dia sim e dia não, que foi inclusive o protocolo de jejum intermitente que eu estudei no doutorado. Dá para fazer jejum duas vezes por semana, que é o que chamam lá de dieta 5-2 e também dá para fazer o jejum todo dia, que é o chamado 16-8, que foi que ele falou que fez né, no 3 minutos e meio mais ou menos, ele fala que ele escolheu fazer esse jejum 16-8, que é que você fica 16 horas sem comer e aí 8 horas comendo né, a janela de alimentação é 8 horas e só de perceber o jeito que esse protocolo é, já dá para entender que tem dois jeitos de fazer ele né, você pode ou comer de manhã né, essas 8 horas de alimentação você pode ser mais de manhã ou pode ser mais noturno né, que é o jeito que ele escolheu para fazer. E esse é o pior delas na verdade né, porque ele diz assim que ele come por volta, a última refeição dele no dia, por volta lá de meia-noite e aí a primeira refeição no dia seguinte vai ser lá para as 16 horas né, às 4 da tarde, ou seja, ele passa essas 16 horas juntando o período noturno que ele tá dormindo né, mas boa parte do período do dia né. E ó, Rafinha, meu amor, deixa eu falar uma coisa, eu não quero que você confie em mim, que você acredite em mim, porque eu sou PHD, porque eu fiz faculdade na puta que o pariu, porque a minha mãe é o papa, eu não quero que você acredite em mim, não acredite em pessoas, acredite em estudos científicos. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo uma lista de grandes estudos científicos feitos em humano, em longo prazo, tem estudo de revisão e meta-análise, que é uma ferramenta maravilhosa que a ciência tem para saber se alguma coisa tem mais chances de ser verdade ou mais chances de ser só meramente ou por acaso. Então esses estudos eles mostram que esse hábito de não comer na parte do início do dia e comer mais à noite, que é o que você faz, em longo prazo, preste bem atenção, em longo prazo pode levar a alterações indesejáveis no nosso corpo, como aumento de incidência de diabetes, obesidade, doenças cardiovasculares, que diga-se de passagem, doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no mundo inteiro. Tá, aí aos 4 minutos e 22 ele fala que ele perdeu 7 quilos em 4 meses. E isso é um consenso, realmente, o jejum intermitente ele induz a uma diminuição da ingestão alimentar e com isso a pessoa que tá fazendo jejum intermitente perde peso. Isso eu também observei nos meus estudos na USP, né? Perde realmente peso, principalmente se a pessoa não desembesta a comer na hora que pode comer, né? Então se dá uma controlada ali na hora que pode comer, acaba reduzindo a ingestão de calorias, igual uma uma restrição calórica tradicional e a pessoa perde peso. Até aí tudo bem, o que ele falou tá correto. Aí aos 4 minutos e 51 segundos começa o rebosteio. Ele fala que depois de 12 horas de jejum, o corpo começa a usar a gordura como energia. É, tá bom. Você sabe o que que o seu corpo adora usar como fonte de energia também? As proteínas. Porque por mais que você não esteja comendo, né? Ingerindo nada, por mais que você esteja de jejum, o seu corpo se vira nos 30 pra conseguir que você tenha pelo menos um pouquinho, pelo menos um pouquinho de glicose no sangue. Porque se não tiver glicose no sangue, você morre. É isso, não tem outro jeito de falar isso, né? A hipoglicemia, que é as baixas concentrações de glicose no sangue, leva ao coma e à morte se nada for feito. Porque falando bem simplificadamente aqui, tem partes do nosso cérebro que só consegue viver com glicose, né? Só consegue usar glicose como energia. E sem energia, essas partes do nosso cérebro morrem e a gente morre junto, né? Porque cérebro é importante pra vida. Se bem que tem pessoas no governo que estão provando que dá pra viver sem cérebro. Bom, mas enfim. De onde vem essa glicose mínima que a gente mantém circulando no nosso corpo quando a gente não tá comendo nada? Vem da quebra das proteínas do nosso corpo. Ah, mas não vem na gordura? Não, não vem. Isso bioquimicamente é sabido. A gordura armazenada no nosso corpo, ela não pode ser transformada em glicose, né? Carboidrato, proteína. Porque a gente não tem enzima no nosso corpo que faz essa conversão. Então, bota uma coisa na cabeça. Todo nutriente, todo macronutriente em excesso, né? O carboidrato, a proteína, a gordura, tudo isso vai virar gordura pra ser armazenada. Mas o contrário não é verdadeiro, né? A gordura, ela não vira proteína, ela não vira carboidrato, né? A glicose. A única coisa que a gordura faz no nosso corpo é ser usada como fonte de energia. E só! Lembra que você estudou em algum momento da sua vida sobre ciclo de Krebs, mitocôndrias, produzindo ATP? Então, o único destino possível para a gordura no corpo é ser quebrada em gás carbônico e água. E nesse processo de quebra, há formação de energia em forma de ATP. É isso! A gordura vira energia para o nosso corpo. Quem vai manter você vivinho da Silva, com glicose circulando no seu sangue, é a quebra das proteínas. Então, né? Quando você faz o jejum intermitente, você não vai só quebrar as gorduras. Ai, que dieta maravilhosa que seria, né? Fazer uma dieta e você perde só a gordura. Tudo bem que você não falou isso, mas saiba que você perde também boa parte de músculo. E isso eu observei no meu estudo de doutorado. Perde muito músculo. Ah, e tem uma outra coisa. Quando você finalmente comer, né? Você vai inusir a liberação de insulina, que é um hormônio que fala para o seu corpo assim, ó. Atenção! Quem fala aqui é o Sargento Façanha. Agora, pessoal, tá liberado o banquete, é hora de captar os nutrientes e recuperar as nossas reservas de gordura, porque a gente não sabe quando a gente vai poder comer de novo. Então, é melhor prevenir do que tomar no cu. Então, o nosso corpo, ele é evolutivamente preparado para poupar energia, né? Em forma de gordura. E esses picos muito altos de insulina, quando você faz a sua refeição, você vai conseguir recuperar as suas reservas de gordura que você perdeu. No vídeo, o Rafinha diz que ele percebeu a perda de gordura, principalmente na barriga. Mas o Rafinha também comentou que perdeu 7 quilos, né amor? Então, qualquer pessoa que perde 7 quilos vai também perceber uma diminuição na gordura corporal, porque assim, perde gordura corporal, mas também perde músculo, como eu falei. E eu quero deixar bem claro que não foi o jejum intermitente que ativou a quebra da gordura, né? Foi simplesmente o saldo negativo, né? Foi reduzir a ingestão de calorias, que a gente chama de déficit energético, que é a redução da ingestão de calorias, e aí que você emagrece e perde gordura, assim como o músculo. E como eu falei, tem estudos em humanos, em longo prazo, que mostram que essa dieta que você tá fazendo, ela tá correlacionada com obesidade e sobrepeso, né? Então tem formas mais saudáveis de fazer o próprio jejum intermitente, não tô falando pra você fazer uma outra dieta. Tem o próprio jejum intermitente, você pode inverter esse horário que você faz a alimentação, né? Em vez de você comer à noite, mais à noite e menos de manhã, você pode comer mais de manhã, né? E fazer o seu jejum mais à noite, que é o oposto do que você tá fazendo. Porque tem estudos em humanos que mostram que isso pode ser mais benéfico pro nosso corpo, mais saudável, ter resultados mais positivos, melhora da sensibilidade à insulina, melhora da pressão, do colesterol, enfim. Então sim, tem protocolos de jejum intermitente que podem ser benéficos. Olha aí que plot twist, você achou que eu ia aqui dizer que o jejum intermitente era coisa do capeta? Não, ó, eu tô dizendo que existem protocolos de jejum intermitente melhores do que esse que você tá fazendo aí. Aí, em 5 minutos e 30, mais ou menos, ele fala sobre autofagia, né? Ah, porque quando você faz jejum intermitente, o corpo começa a fazer autofagia, que é quando o corpo começa a eliminar as células que não prestam. É, meu amor, autofagia não é eliminação de células que não prestam, não. Isso aí é outra coisa. A autofagia é quando a célula, ela tá ali com uma partezinha capenga, meio zoada, e aí ela vai e recicla essa parte. Então não é a célula inteira que morre. Vamos supor que isso aqui é uma célula, né? Ela tem várias coisinhas dentro da célula aqui. E aí tem tipo aqui, vamos supor que isso aqui tá errado, tá zoado, não é assim que deve ser. Aí ela vai lá e quebra isso daqui e transforma em outra coisa pra ela mesma usar. Então a célula inteira, ela não morre. O processo de morte da célula é outra coisa. Então é basicamente a reciclagem de uma partezinha ali da célula. E esse processo de autofagia é sim fundamental pro nosso corpo, pra nossa saúde. É fundamental pra se livrar de um monte de coisa danificada dentro da célula. Em situações de estresse, como o jejum, ativam esse mecanismo de autofagia. E você sabe qual outra coisa, outro momento de estresse que também ativa a autofagia? É viver! Pois é, menino. Viver é estressante. Quem diria, né? Viver produz um monte de composto tóxico. A gente tem que tá metabolizando um monte de coisa aí o tempo todo. Tem que tá reciclando coisa dentro da célula o tempo todo. Tá acontecendo agora mesmo autofagia no seu corpinho. A não ser que você tenha uma doença que tenha a menor capacidade de fazer autofagia nas células. Então, se você não tem isso, tá tudo bem. Você não precisa ficar colocando o seu corpo sob mais estresse. Mesmo porque o estresse, se ele for demais, né? Pode produzir efeitos negativos no nosso corpo. E as células podem degradar coisas importantes. E aí isso pode ser danoso em longo prazo. Foi uma das coisas que eu observei também no meu estudo de doutorado que eu fiz na USP. E eu também vou deixar o link do paper publicado aqui na descrição desse vídeo. Tá, beleza. Aí chega no minuto 6, né? No minuto 6, ele fala que o jejum intermitente causa redução de 40% na incidência de câncer de mama. Ai, meu Deus. E aí ele fala, inclusive, qualquer jejum, né? O jejum 5-2, que é aquele que faz duas vezes na semana. O jejum 16-8. E na verdade, não é isso que o estudo diz, não, né? Ele deve estar se referindo a esse estudo aí que eu tô colocando na tela. Que é o estudo de 2016. Que acompanhou 2.413 mulheres com câncer de mama entre 1995 até 2007. E aí esse estudo relatou que o jejum noturno, então um jejum feito à noite, com menos de 13 horas de duração, ele tá relacionado com aumento de risco de reincidência do câncer comparado com o risco de reincidência do câncer em mulheres que fizeram um jejum com 13 horas ou com mais que 13 horas. Mas, ó, deixa eu contar uma coisa aqui pra você. Primeiro, que esse jejum noturno com menos de 13 horas, que foi relatado no estudo, ele não levou a um aumento de mortalidade. Só levou a esse aumento de reincidência do câncer, mas as pessoas não morreram mais por isso. Segundo, a gente precisa de mais estudos pra comprovar realmente que um jejum noturno com menos de 13 horas, ele vai aumentar a chance de reincidência de câncer. Ou o contrário, né, que um jejum com mais de 13 horas vai reduzir a chance de reincidência de câncer. Porque a ciência, ela é feita com vários estudos, não com um estudo só. Então a gente precisa confirmar esses dados. E tem uma terceira coisa. Essa é uma situação específica, né, onde tá sendo analisado um desfecho, que é no caso a reincidência de câncer de mama por mulheres que já tiveram câncer de mama. É errado você falar que jejum intermitente causa redução de 40% na incidência de câncer, porque a pessoa vai lá fazer jejum intermitente e vai achar que tá super protegida contra o câncer de mama e pode até diminuir a prevenção. A gente tá analisando um caso específico de pessoas que já tiveram câncer de mama, o desfecho delas é a redução do câncer de mama. Não é a população geral, não é qualquer pessoa que vai reduzir a chance de ter câncer, tá? Você falou um equívoco aí e se as pessoas começarem a se prevenir menos porque estão achando que tá mais protegida, isso é bem zoado, né? Tá, agora aos 6 minutos e 55 ele fala do argumento do homem das cavernas, que no passado os homens da caverna, eles não comiam de 3 em 3 horas, não tinham sucrilho com leitinho, com tódio ali pra comer. Gente, eu não aguento mais ouvir as pessoas falando do argumento dos homens da caverna, que o nosso corpo tá acostumado a passar longos tempos de jejum, porque há fucking 12 mil anos atrás os humanos não comiam de 3 em 3 horas. Pelo amor de Sagan, os humanos daquela época viviam 20 anos, e só no século XX que a média da expectativa de vida passou dos 45 anos. Em grande parte por causa da evolução da ciência, da medicina, né? E também em grande parte porque grande parte da população humana, dos seres humanos, passou a ter acesso praticamente irrestrito à comida, né? Então isso é uma coisa que melhorou nossa qualidade de vida e não piorou, tá? Você regredir no tempo, há 12 mil anos atrás, há 10 mil anos atrás, pra ter o mesmo estilo de vida que aquelas pessoas que viviam 20 anos, não é um argumento válido hoje em dia, né? E eu vejo muitas pessoas repetindo isso. Não façam isso. Aí aos 7 minutos e 47 mais ou menos, ele fala que o nosso corpo precisa se reorganizar, que a gente não pode ficar comendo o tempo todo, porque tem tão tempo pro corpo se reorganizar, se... sei lá o que. Ele falou isso aí. Mas ó, isso quem faz é o sono, meu amigo, tá? O sono ele faz a reparação celular, ele faz a consolidação da nossa memória, ele ajusta e faz a produção de compostos que vão ser usados no dia seguinte, né? No próximo dia. Inclusive, durante o sono, não é o momento pro nosso corpo ter que metabolizar, ou seja, quebrar, né? A grande refeição que você fez à meia-noite, né? Que você acabou de fazer. Isso pode causar uma série de desequilíbrios no nosso corpo, causar dessincronização com o seu ritmo biológico, e acredite, eu tenho certeza que você não vai querer isso pra você. Bom, e aí por fim ele fala aos 9 minutos e 52, pras pessoas buscarem mais informações sobre o jejum intermitente, porque ele é um idiota e não sabe de nada. Olha, Rafinha, eu não acho que você é um idiota, né? Eu, inclusive, não tô aqui fazendo esse vídeo porque eu quero arrumar treta, porque eu quero humilhar ninguém, porque eu quero ser essa bichona. Eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra ter views. Não, mas falando sério, da mesma forma que, ai, se eu fizesse um vídeo falando sobre, ai, sei lá, o limite do humor, dando pitaco de como faz stand-up, você ia cagar pra mim porque você nem me conhece. Mas supondo que você me conhecesse, você ia falar, não, Ana, não era assim, você ia tentar fazer um vídeo-resposta, supondo que eu fosse alguém relevante. Mas você falou sobre uma área que eu pesquisei por 7 anos, né? Incluindo mestrado, doutorado. E não é nada mais justo de eu fazer um vídeo-resposta aqui, comentando os pequenos equívocos que você teve, e também porque eu fiquei um pouco horrorizada do tanto de gente nos comentários do seu vídeo, falando que ia começar a fazer o jejum intermitente. Então, estou aqui pra esclarecer essas dúvidas, né? Jejum intermitente ainda precisa ser estudado, principalmente em longo prazo, né? E vale lembrar que procura um médico, né? Um profissional da nutrição, um nutricionista, se você quiser perder peso, se você acha que você não tá saudável, se você acha que você tem que melhorar alguma coisa no seu corpo, procura um nutricionista, ele vai indicar coisas mais específicas pra você. Assim, é o que eu falo no vídeo, dificilmente vai ter uma dieta que vai ser bom pra todo mundo. E aí, quando uma pessoa relevante, como Rafinha Bastos, faz um vídeo sobre jejum intermitente, eu acho que tem que ser bem esclarecido, bem conversado isso, porque do jeito que ficou no vídeo, parece que é a mil maravilha do mundo. Eita, protege até do câncer. Então, estou aqui pra isso, procuro um médico, um nutricionista, que vai dar tudo certo. Sei lá como que eu encerro esse vídeo. É treta! Vamos lá, treta. É isso, se você chegou aqui agora por causa desse vídeo resposta, se inscreve nesse canal, gente! Olha que coisa linda! Se você quiser ver um vídeo mais completo sobre jejum intermitente, onde eu conto tudo, com todos os disclaimers possíveis do mundo, eu vou deixar o vídeo aqui e aqui, vai aparecer em algum lugar aí, o vídeo que eu fiz, né? Deu um trampo danado, mas eu acho que ficou bem completinho, e espero que vocês gostem. É isso por hoje. Beijo e tchau! Eita, que hoje vai ter treta! Acho que eu gravei o vídeo inteiro com batom no dente, hein? Espero que isso saia. Meu Deus!